Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse, só que agora vai ser uma das gameplays mais diferenciadas que eu vou trazer aqui com a Nurse, tá bom? Tirando esse Nerf dela aí, teve vários reorks, os addons dela, todos os addons dela foram mudados. E agora eu vou trazer vários videozinhos com ela, com os addons que diferenciam muito a gameplay dela, então vai ser bem legal. E dessa vez eu trouxe um addon bem diferente que muda totalmente o propósito da Nurse, e vamos ver como é que vai ser. Enfim, eu tô aqui com essa build, que como eu disse pra vocês, é uma build que eu vou ter que usar, que é diferenciada, tá bom? Essa build é bem diferente, eu tô usando dois perks ali que eu sempre uso, que continua sendo muito bom. Mas eu tô usando dois perks ali que vocês estão vendo que não tem nada a ver usar isso com a Nurse, na verdade. Tipo, na antiga Nurse era bem inútil usar esses dois aí. Mas que funciona muito bem pra essa nova build com esses novos addons que eu tô usando aí, fechou? Enfim, essa build consiste no... Toda vez que engancho um survivor, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack, a cada survivor diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadow Bonnie, pra aumentar meu campo de visão, ele continua sendo muito essencial pra... Pra saber onde que eu tô usando mesmo assim, porque eu gosto muito de usar ele na Nurse, sempre vou usar, mesmo com essa Nurse nervada aí. Fica bem interessante de usar, eu gosto muito. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que eu nunca imaginei que eu fosse trazer esse perk pra ela no canal, né, velho? Mas esse perkzinho é o seguinte, a cada hit que eu dou, eu ganho uma stack. Quanto mais stacks, mais rápido eu vou recarregando depois que eu dou um hit. Aí você vai perguntar assim, Souza, mas pô, ela dá o hit com o blink dela, e vem na fadiga, então não tem necessidade desse perk. Mas eu tô usando o addonzinho, que eu já vou explicar pra vocês, que ele faz com que eu recarregue a arma mais rápido, então vai funcionar muito bem, vocês vão ver. E quando eu bato na obsessão, eu perco dois stacks, então eu tenho que ignorar a obsessão, e bater só em quem não é minha obsessão, pra poder funcionar muito bem o perk. Aqui eu vou com o Endurin, pra não ter Stand Palette. É meio estranho usar esse quadril, mas vocês já vão entender o porquê, velho. Aqui eu vou com o Red Paint, pra aumentar a distância e o range do meu blink. Que na verdade é a mesma coisa, tá bom? Falei merda. Mas ele aumenta a carga, o charge time dele, então, sabe quando ela vai fechar a mão? Quando ela fecha a mão, quer dizer que o blink tá no máximo. Ela demora pra fechar a mão, então... É equilibrado, tá ligado? É um Omega Blink nerfado. Eu vou trazer um videozinho desse addon com outro addon desse, pra vocês verem como é que vai ser o Omega Blink nerfado. E tá aqui o Spasmodic Brief, agora que eu fui ler o nome, que viagem esse nome, mano. Esse addon é o seguinte. Eu começo normalmente com a Nurse dando os Blinks. Quando eu dou o Blink em alguém e acerta a porrada, eu não posso mais dar Blink por um minuto. E a Nurse começa a ter a velocidade normal de um Killer, a velocidade normal de um Killer, tá ligado? A velocidade normal do Clown, a velocidade do Trapper, a velocidade do Billy, a velocidade do Wraith, tá ligado? É um Killer normal, basicamente um Killer normal, só que sem poder. Só que depois de um minuto, ela pode voltar a dar o Blink. Aí quando ela dá o Blink e acerta alguém, ela volta a ser rapidona de novo, só que sem poder dar Blink. Então esse addon é bem interessante. Tu tem uma nova gameplay totalmente diferente com a Nurse e... É bem legal usar, é mais por meme, porque não é um addon muito bom. É melhor a Nurse normal mesmo, mas é um addon divertido de usar. E vocês vão ver como é que foram essas partidas. Foram bem legais, foram duas partidas bem legais. Eu tô gravando, na verdade, isso bem depois, esse início, bem depois de eu ter gravado essas partidas. Tanto que eu tô até no rank 10, tá bom? Eu tô até no rank 10, porque resetou o rank. Aí eu vou trazer muito videozinho aí, tá bom? No rank reset, pra vocês verem que é muito engraçado. Então é isso, gente. Tá lá. Agora vão ver as duas partidas que eu gravei, já tem vários dias. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Ó, como é que ela demora pra carregar o Blink, velho. Eu tô falando nisso, mano. É um bagulho muito... Tem que acostumar, tá ligado? Não tem jeito, velho. Mano, vocês vão ver a doideira que é esse addon, na moral. É muito engraçado, velho. É muito engraçado. Eu tenho enchei ele já. Eu consigo dar o Blink normal nisso, tá ligado? Mas aí depois, mano... Depois de um hitzinho só, já era. Nossa senhora. Sem querer barrer no segundo botão e fiz merda, velho. A lenda, né, mano? Ó, eu espero o segundo carregar. Tenho que prestar muita atenção nisso, velho. Pronto. Agora eu já tô rapidão. Agora eu já tô na vontade de um kill normal, tá vendo? Hello. Nota o day. Nota o day. Aí depois de um minuto, eu vou e continuo... Começa a poder dar o Blink de novo. Aí depois eu vou, dou o Blink... Pronto. Eu expliquei isso no início do vídeo, né, mano? É muita doideira, velho. Na moral. Agora eu fui dar o Blink e não tinha. Eu buguei, velho. Caralho, mano. Ainda bem que a gente tá com o Save the Bash, que pode nos ajudar aqui, né, mano? Tem que evitar a obsessão ao máximo. Se achar a obsessão, tem que vazar, velho. Tem que pegar mais stacks, que vai ser GG, mano. Só que eu não tô vendo ninguém gerador nenhum, velho. Os caras são uma lenda, mano. Como é que pode isso, velho? Como é que pode isso, mano? What the fuck? Bom, já rilaram o cara. Tá geral lá então, velho. Ó, eu já posso usar o Blink de novo. Já passou um minuto já, ó. Ó, tá ali, ó. Vamo aí. Hello! Agora eu tô rápido de novo. Não vou nem quebrar a Palette, velho. Vou nem quebrar. Por isso que eu nem boto o Spirit Free, porque eu nem vou quebrar a Palette mesmo, velho. Hello, querido. Tudo bom? Tudo bom, mano? O cara agachadinho na grama, já que eu não ia ver ele, velho. O cara é uma lenda, mano. O cara é uma lenda. Aqui ele caiu. Só se tiver de hard. E o foda é que era ele que tava no gancho, né? Foi ele que tinha ido pro gancho. Mas aí é azar, né, mano? Aí é azar. Mas ele deve ter DS. Tem não. Não tem DS. Passar por aqui? Porque eu ouvi esse... Ah, ele é obsessão. Ainda bem que a gente errou o hit, então, velho. Ainda bem que a gente errou o hit, mano. Botando o ganchinho especial pra ganhar mais pontos. A gente não é lua. A gente não é bobo. A gente não é bobo, mano. A gente não é bobo, velho. Beleza. Agora eu já tô, ó, podendo usar o blink de novo. Só prestar atenção ali no timer. O cara voltou pra cá. Acho que não. Acho que ele tá ali no canto do mapa fazendo sei lá o que, velho. Tá ali atrás da rocha, mano. Meu Deus, querida. Meu Deus, querida. Tá tudo bom, velho? Agora vamos lá. Pegar lá no... Ó, tá me olhando? Haha. Noto dei, nó. Sete stacks já. Sete stacks. Já sei que a obsessão é o David, então a gente tem que ignorar o máximo é o David, velho. Bora lá, mano. É, cara, que doideira, né, velho? Muito estranho a gente não ia dizer assim, velho. É muito esquisito, mano. Será que estão aqui? Não, ninguém voltou pra cá, não. Ninguém voltou pra cá, não. Vamos dar uma chutadinha aqui, então. Very nice, very nice. O cara ficou por aqui, né, mano? Já salvaram ela lá também. Só vi esse cara no do Rabiquiu, né? Já tava dois lá por perto, já. Vamos voltar lá. Opa. Eu já... Vamos só dar um retezinho só nele, vai. Só um retezinho. Agora a gente sobe ali. Hello, querido. Tudo bom? Bora lá. Nossa, não pegou, velho. Nossa senhora. Ele deve ter gritado agora. Meu Deus. Mas aí não pegou. Agora caí, então. É a última dele, né, velho? O cara tá dando molinho pra mim, mano. O cara tá dando molinho, velho. Só bora, então. Mas vamos confessar que esse addon aqui é só pro meme, né? Porque, pô... Não tem nenhum sentido usar esse addon, velho. Se tu falar, pô, esse addon aqui é bom, vou usar. Não, não tem nenhum sentido se fazer isso. Porque ela praticamente fica sem poder. Por um minuto, tá ligado? É a maior viagem. Aí depois tu dá o blinkzinho, usa o poder. Depois ela tá sem poder de novo. Hello. Agora vamos usar o blink pra pegar a Nia. A Nia tá por aqui, cadê ela? Hello. Agora vamos nela, porque aquela coisa eu já enganchei. O cara em que eu não enganchei ainda. Ih, ela não veio pra cá não. Agora eu viajei. Caramba, eu bati nela e ela desapareceu. Não fez nem rastro, velho. What the fuck, mano? A mina sumiu na moralzinha. Mas ok, né? Quem sou eu pra julgar a mina, né, mano? Deixa ela sumir em paz. A gente vai ver ela no barbecue se pá. Agora vamos ver. Ela foi pra muito longe, mano. Não, não vimos. O outro tá lá se rilando, mas é o David. Eu não quero o David porque ele é a minha obsessão, velho. Eu quero a Nia. Não tenho a menor ideia pra onde a Nia foi, velho. Juro. Pera. Corvo voou aqui, então ela pode ter vindo pra cá. Vamos ver se a gente ouve ela. Hum... Nó. Nó, noto dei. Nó. Deixa eu ver se tem alguém que salvar ela já. Não tem ninguém. Cadê esses caras, mano? Agora eu já posso dar o blinker. Eu já não tô mais devagar. É bom que agora eu vou poder patrulhar. É, voltaram lá agora. Quero me chamar de hacker daqui a pouco. Ô, hacker. Como é que você faz pra ficar rápido assim com a Nia? Tive que voltar por causa do virador, né, velho? Isso. Ah, mas é o David, mano. Eu não quero o David, velho. Eu não posso ir no David, senão eu vou perder minhas stacks, velho. Nossa, eu nunca achei que eu fosse fazer isso com a Nerds na minha vida, velho. Juro. Ah, eu achei que ele ia ficar aqui. Eu me travei ali todo, mano. Pô, não queria ir nele, velho. Me leva na sua amiga, vai. Me leva na... Nossa, terminaram lá. Nossa, mas terminaram perto de mim, na minha frente, velho. Nossa Senhora, quem foi? Foi você, Claudete. Tomara que tenha cidadania. Ah, foi a Claudete, mano. Não queria ir nela de novo, mas ok. Vamos ter que ir nela, senão a gente vai perder nossas stacks e tudo, velho. Ah, vai que dava, né, mano. Vai que dava, velho. Mais de game com a Nurse, bora. Ah, não é que ela caiu mesmo? Não é que ela caiu mesmo? Tudo bom, querido? O que você ficou parado? Eu não entendi. Será que ela tem DS? Vamos ver. Não, não tem DS, mano. De agentei pra você, amiguinha. Agora a gente tá com o Blink de novo já, mano. Bora lá, velho. Bora lá. Já conseguimos duas kills já, velho. Caralho, a Dom é uma pena, mano. Não tem como ganhar desse a Dom, velho. Beleza, mano. Agora o outro tá lá em cima do gerador aí. É a Nia, é ela que eu quero mesmo. Acabou na minha frente. Vamos ver pra onde que ela vai parar agora. Ela pode ter descido aqui, né? Acabou e sumiu, velho. Como é que pode acabar e sumir assim? Não pode, velho. Não pode, senão eu vou ficar triste, velho. Pra onde ela foi, mano? Certeza que era a Nia aqui, velho. Acho que eu vi a mochilinha na hora do barbecue, tá ligado? Caraca, ela sumiu mesmo, velho. Parabéns, Nia. Nossa senhora. Parabéns, velho. Depois eu acho ela, mano. Só que eu não queria achar o David, né, velho. Ela tá por ali que eu sei, mano. Não é possível que ela não esteja ali. Vamos dar uma subjinha na casa, que tem dois geradores aqui por perto, velho. Vamos lá. É. Noto o D. Ninguém por aqui. Ninguém no gerador lá também. Aqui também não. Hum, cadê esses caras, velho? Meu Deus, os caras tão muito stealth, mano. Cara, os caras tão muito stealth. Beleza. Hum, tem gente por aqui. Tem gente por aqui. Se eu não tava começado ou tava. Acho que não tava, não. Eu acho que não tava, velho. Ah, já vi já ela. Já vi. Very nice, very nice. Bora, Nia. Bora brincar. Só que ela deve ter balão silêncio, né? Ih. Pera, eu atravessi a... Putz, a merda, velho. Ah, ela entrou aqui. Tá safe. Pera. Caralho, eu tomei um susto, mano. Caralho, ainda bem que eu não tô com a webcam aqui, velho. Nossa senhora, gente. Caralho, velho. Beleza, Niazinha. Vai, vai. Ai, ai. Coitada, velho. Aqui agora tá lá o David perdido. Não tava nem perto do gerador, mano. Cadê? Ele tava assim naquele lá, eu acho. Tô correndo pro corner do mapa agora. Agora, cadê ele, velho? Cadê esse cara agora? Correu pra cá. E agora ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar dentro do armário. A gente voltou o gerador aqui inteiro quase, velho. Voltamos inteiro. Ele que deu uma tocadinha agora no gerador. Será que ele entrou no armário? Ele pode estar por aqui. Ele pode estar indo salvar ela lá também, mas eu não sei, velho. Não dá pra saber. Tentar procurar ele por aqui, mano. Eu sei que ele tava pra cá. Agora eu não sei se ele ficou ou se ele vazou mesmo. Tá ligado? É, ele vazou. Nossa, mas como é que ele já tá lá, velho? Que que é isso? Eu vou lá muito fucking rápido, mano. O cara tava ali agora, velho. Ok. Agora a gente tem que ir nela por causa do stack também porque ela não morre no gancho. E ele, eu acho que já morre. Eu não tenho certeza. Ó o rastrozinho aqui. Não, eu acho que é a segunda dele. Não me lembro agora, velho. Só sei que eu vou nela pra não perder as stacks. Subiu aqui. Nice. Conseguimos ler bem pra onde o cara foi. E acho que é ela porque tá com sangue. Calma. Se ela estiver aqui, eu fecho o vídeo. Meu Deus do céu. Acabou o vídeo, gente. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que participou do meu videozinho aí. Falou. Acabou, velho. Fico por aqui. Eu pedi pra você avaliar o vídeo. Ah, pô. Tô triste, velho. Por que ela fez isso, mano? Falei, pô. Ela adora entrar em armário. Nossa, o cara tá aqui, mano. Nem ferrando que ele tá aqui, velho. Nem ferrando. Eu tô conseguindo pegar ela sem gastar meu blink, né, velho? Agora que eu me toquei. É verdade, mano. Ele tá por aqui agora. Agora eu sei que ele tá por aqui. Não é possível. Se eu não achar ele agora, eu sou muito cego. Será que eu... Será que eu tô louco? Não, pô. Ele tá ali sim, ó. Babáculo. Agora a gente vai nele, velho. Vamos nele, vai. Dane-se. Perdei a stack, mas é a vida. Ô, ele entrou aqui. Ok. Tá pronto que ele vai. Andou aqui. Saiu agora? Não, tá subindo. É. Beleza. Fizemos direitinho, mano. GG. Agora vou me enganchar ele e a Niezinha. A gente... Vamos ver se a gente vê ela no barbecue. Ele não morre a segunda dele no gancho. Bora lá, velho. Bora lá. Só não vou poder dar o blink por enquanto, né? É. Niezinha tá por perto ou entrou em armário. Ela adora entrar em armário, né, velho? Adora entrar em um armário, mano. Não entendo essa Niezinha. Ela tá aqui já. Beleza. Bom, aqui vamos fazer um relug, velho. Porque a gente vai ficar meia hora pra pegar esse cara, velho. Deve ter... Borrow não. Tem Borrow não, ok. E GG, né, mano? Deixar o cara fugir à toa, né? Depois ele some aí. Nunca mais acho ele. Aí eu quero ver, velho. Aí eu quero ver. Ele pode ter DS, né, mano? Ele pode ter DS ainda. Vamos ver se ele vai ter. Se não, é GG esse jogo aqui. A gente vai pro próximo já, mano. Cadê? Hello? Not today, not. Not today, maybe tomorrow. Beleza. Vamos deixar ele ali. Ah, não tem DS não. GG. GG, mano. Já pegamos todos os ganchinhos do mapa também. Especiais, né? E GG, meus amigos. Adãozinho ou P, né, mano? Ninguém pode contra esse Adão, velho. Ah, não. Era a segunda dele ainda. Nem era a terceira, velho. Não graças a Deus. Eu nem tinha enganchado ele ainda. Só tinha dado hit. Eu fiquei na impressão de que eu tinha enganchado ele. Enfim. Olha esse Adãozinho, meus amigos. É uma bosta. Sim, mas é muito divertido usar, velho. É legalzinho, vai. É legalzinho usar, velho. GG, mano. Tá lá, velho. Olha essa skinzinha, mano. Essa skin é muito linda, na moral, velho. Amei essa skin, velho. Ganhei um ponto pra jojoba. Nossa senhora. 84 mil. 34 mil aqui, porque no evento tá dando pra fazer mais pontos aqui, num total. Um total é 32 mil, dá pra fazer até 44 mil. Uma viagem. Então tá aí. Agora vai ser outra partidinha, tá bom? Não vou jogar duas partidas nesse vídeo, como sempre eu tenho trazido, né? Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Olha isso, mano. Botaram a ferenda do Redonfield, que é esse mapa, e a do Yamaoka. A do Yamaoka é o que eu mais odeio desse jogo, velho. Pra Nerf. Ninguém merece, né, velho. Parece que os caras sabem, tá ligado? Não é possível, mano. Meu Deus, velho. Nem live eu tô pros caras saberem que eu tava indo de Nerf, velho. Foi muito azar, mano, meu. Mas ok, vamos lá, vai. Tá, fuck. O que ela tá fazendo, mano? Ela tá correndo em volta do bagulho, velho. Tá dando zigue-zague, olha lá. Que bonitinho. Que coisa fofa. Não entendi, não. Não entendi o que ela tá fazendo, mas ok, velho. Alright. Eu tava gravando aqui. Daí eu vou e... Começo a comer uma bala, né? Daí. Aí começou a gravação, eu tava comendo bala. Tudo bom? Tudo bom, velho? Tudo bom. Alright, velho. O que que esses caras tão fazendo, mano? O que que esses caras tão fazendo, velho? Na moralzinha, agora. Tipo, falando sério agora. What the hell, velho? Ainda tá entendendo nada, né? Nossa, se isso não pegou, meu nome é Pupa. Beleza. O Blink recarregou ali, GG, velho. Ai, caralho. Vem, eu chamo duas pessoas já, praticamente. Tá doido, velho. Ganhinho especial ainda. Pra ganhar 3 mil pontos de bônus. Que delícia, hein, mano? Ó que delícia. Nice. Vamos salvar ela ali. O outro tá ali fazendo vários nados. Vamos lá. Vamos tá aqui, né, velho. Vamos voltar. Tomara que esse cara não seja obsessão. Será que ele é? Dá a volta por aqui, vai. Vai que eles caem nisso. Vai ser bem legal. Hello. Ah, ele é obsessão. Não posso ir nele, velho. Infelizmente. Infelizmente, vou ter que tunelar essa linha, mano. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai ter... Ela vai ter DS, né? Então, deixa ela ter o DSzinho dela. Não tem? Ok. Alright, né, velho. Olha o outro lá. Pô, só tô achando os caras que eu enganchi, mano. Vai ficar apontando pra minha cara, velho. Nossa, tu não vai fazer isso contra uma nurse, velho. Pô, os caras tão subestimando a nurse só porque ela foi nerfada, velho. Ah, ele tem DS. Faz sentido. Agora sim. Agora pronto. Agora eu posso ir naquele... Naquele quentin lá de boassa, mano. Querida. Querida. É... Oi, como vai? Bom, não entendi nada dessa mina. Essa mina é uma incógnita pra mim. Não tô entendendo o que ela tá querendo fazer nesse game, mas ok, mano. Parece que sei lá, velho, tá ligado? Sei lá, mano. Tá jogando vendada, bagulho assim. Alguma coisa ela tá fazendo. Porque não é possível, mano. A mina, na moral, tá jogando vendada, velho. Não é possível. Ok, vai. Ó, eu vi que tinha uma pessoa pra cá, exatamente. Ó, agora a gente... Dá pra perceber bruscamente a... Do nada você fica lentão, tá ligado? Que delícia. Agora eu posso usar o blanquezinho já. Tem ninguém pra lá. Ok. Tá quente naquele girador ali, que dá pra fazer sozinho. Yep. Yep. Pena que eu não atravessou, porque esse mapa é bugado, mano. Não atravessou a bosta da parede, mas ok. Bom, eu queria bater nele sem dar o blanque agora, porque eu tô com save the best, né? Ok, não vou nem dar o segundo não, velho. Esperar carregar e tentar pegar ele no blanque só. É, não dava não. Tive que dar o segundo blanque, mano. Ok, agora tamo rapidão de novo, só bora, mano. Só bora. Tamo com oito stacks, velho. Só bora. Não, não. Dead hard, não, 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 today. Não, 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 não. Beleza. Sabia que ele ia ter, mano. Todo ex sem dead hard, né, velho. Já vi um ex sem dead hard? Eu nunca vi. Se alguém já teve algum ex sem dead hard, eu desconheço, velho. Na moral. Na moral, velho. Tá, o outro tá lá fazendo vários, nada. É a Nia meio louca. Não, agora ela tá fazendo girador. Tá safe, tá safe. E o outro tá lá embaixo fazendo girador lá de baixo, mano. Vamos lá no de baixo, porque essa Nia meio doidinha. Ela nem vai nem ter chase com ela, velho. Ela vai ficar correndo, tipo, reto, tá ligado? Parece que ela tá vendada na moralzinha, velho. Vamos descer aqui então, porque eu sei que o cara tá aqui, mano. Ah, já pode dar o blink já. Agora vamos dar a volta por aqui. Ele não vai esperar isso, ou vai? Não vai, não. Ah, ele é obsessão. Que bosta. Vamos ter que vazar dele. Esqueci que ele era obsessão, velho. Ele morreria ali facilmente, velho. Hello, Nia. Tô rapidão agora de novo, Nia. Cuidado, Nia. Cuidado, Nia. Vou chegar, hein. Vou chegar. Olha lá, ela fica. Olha lá. Olha lá. Que bagulho esquisito, mano. Sei lá, velho. Eu vou eliminar logo ela da partida, porque eu não sei, mano. Eu não sei. Eu tô com medo dessa Nia, velho. Sei lá o que ela pode fazer comigo, mano. Eu tô... Tá doido, velho. Sai fora, mano. Morre logo aí que eu tô com medo de você, velho. Nem o Igando ela tava, depois. Começou o Igando só no final, velho. Vai entender, né, mano. Eu não posso voltar lá. Ele vai acabar acabando aquele girador lá. Mas é a vida, né, mano. A vida tem dessa mesmo. Impressionante. Eu vou jogar de novo. Se tem que cair esse mapa, né, velho. Se não caiu, os caras botam a oferenda. Ninguém merece, né, velho. Tem gente aqui, será? Não. Noto dei. Ele deve entrar naquele girador lá. Do outro lado. Ou naquele ali. Talvez ele esteja naquele. Mas vamos dar uma olhada naquele primeiro. Já estão lá mesmo. Pode ser que esteja naquele e naquele. Eu nunca saberei, mano. Sprint to burst. Yep. Sprint to burst. Sprint to burst. Ok, vamos lá. Tamo com um blinkzinho. Aqui vai ser tranquilo. Quer dizer, não tanto porque esse mapa é uma bosta, né, velho. Ah, pemba, viu. Pemba. Tem que dar um predict, mano. Tem que adivinhar onde o cara vai parar. Porque não tem como, velho. Ele nem veio pra cá. Ele voltou pra cá. Não tem como saber, mano. Olha isso. Esse mapa é metilta demais. Nossa, mas esse mapa é metilta, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. O cara só fica correndo igual um mongoloide. Isso, não atravessa não. Obrigado. Obrigado. Não atravessa não. Tamo junto. Obrigadão. Tá vendo como é que esse mapa é, velho? Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Correu pra cá. Vamos tentar pegar ele pra cá. Hello. Agora tamo rapidão de novo. Só bora, mano. Só bora. Chega aí, velho. Chega aí, mano. Que eu tô putado contigo. All right. Tamo com o Endurin, velho. Será que ele vai ficar nessa paz? Senão ele vai morrer. É, não ficou, não. Virou pra cá, velho. Ali tem palet, será? Tamo com o Blue de Lush 1. Como é que a gente fica rápido, mano? É muito esquisito, velho. Jogar de Endurin e ser rapidona, mano. É a coisa mais escrita do jogo, na moral, velho. Não tem coisa mais escrita que isso, mano. Ok. Conseguimos pegar ele aqui já. Não precisamos nem quebrar palet nenhuma, velho. Agora botando o ganchinho especial. Tava querendo botar nesse aqui mesmo. GG, velho. Very nice. Agora o Blink já vai voltar já, ó. Nice. Agora vamos dar um speedinho ali. Hello. Uma travessa, tá vendo? Vai acabar na minha cara? Tanto faz, velho. Cara, acho que eu nasci ontem, né, mano? É isso, velho. Cara, acho que eu nasci ontem. Ninguém merece, né, velho. Vou botar ele no basement. O basement é aqui, ó. Que delícia. Quer dizer, o basement é sempre aqui. Nunca não é aqui, velho. Sempre aqui, esse basement. Pena que agora a gente não vai poder sair do basement com o Blink, né? Que triste. Vamos lá. Já blincava gerado naquele gancho lá, velho. É o que eu tô falando. Esse addon aqui é mais pra meme, velho. Porque ninguém vai usar isso. Tipo, ah, eu quero ganhar. Vou usar isso. Não, não existe isso, tá ligado? Foi só pra tornar ela divertida mesmo. Tipo, poder ter várias variações igual o Mars tem. Tu pode jogar de várias maneiras com o Mars, tá ligado? Eu vi o rastro dele ali, mas eu achei que ele tava vindo pra cá. Mas aí ele não tava vindo pra cá. Eu ainda não sei agora. Eu ainda não sei o que ele tá falando da vida dele, mano. A gente ouviu alguma... Alguns passos por aqui? Não. Será que entrou no armário? Sei lá, mano. Tinha a rastro dele aqui, né? Não. Tá safe. Alguém ele vai salvar, exatamente. Salvou já lá. Very nice. Agora o cara do basement, coitado. Vai morrer. Ou será que vão farmar ele lá? Foi-te-se. Calma aí. Tô ouvindo. Eu ouvi a respiração dele correndo. Hello? Ele é obsessão, mas agora a gente vai nele mesmo. Dane-se, tá ligado? É a vida, mano. Achei que ele ia farmar o cara lá embaixo. Mas não. Bom, vou dar a chance de ele salvar, né, velho? Achei que ele ia ficar aqui. É, ele se matou, velho. O cara se matou na moralzinha, não quem nem sabia, velho. E aqui ele cai, velho. Não tem nem o que ele fazer aqui, velho. GG, amiguinho. Ah, era pra ter dado um catch, né? Mas ok. Não sei como é que não deu catch aqui, velho. Esquisito isso. Mas tudo bem. Será que ele morre no gancho? Eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que ele não morre, não. Eu acho que é a segunda dele. Yep. Olha a Niazinha lá. Não é a Nia? Não, é o... É o Ash. Tem o Ash na partida? Nem... Ah, sei lá, mano. Sei lá quem é o Sorvai. A gente vai ver agora. A gente vai descobrir agora quem é o Sorvai. Pode dar blink já. Bora. É o Quentin? Nem tem Ash na partida, mano. Burrão. Cara, é a lenda, velho. Beleza. Pode estar correndo pra cá. Será que ele vai entrar nessa casa ou ele vai... Entrou na casa. Nice. Só que não atravessei porque esse bagulho é bugadão, né, velho. Tinha um basement ali e aí me ferrou. Esperar o segundo blink carregar e pronto. Beleza. Toma esse hitzinho aí, querido. Toma esse hitzinho aí. E agora tomou rapidão e GG pra ele, mano. Não tem nem o que ele fazia aqui, velho. Beleza, mano. O cara cagou pro meu mindgame, né? Mas ok. O cara só continuou correndo reto, velho. Escondi a red light e ele cagou, velho. GG, mano. Ai, meu Deus. Esse addon é muito engraçado, velho, de usar, mano. Na moral. O cara fica bugadão achando que eu vou dar o blink e eu já tô correndo igual retardado. Funcionou super bem essa build pra ela, pra esse addon aqui. É bem legal. Mas só pra esse addon mesmo. Não usem essa build do Endure em Save the Bash com ela normal, né? Não vale nem um pouco a pena. Mas com esse addon é bem legal, velho. Então tá aí, galera. Duas partinhas com a Nurse. Com o novo addonzinho dela que pra mim eu achei o mais diferenciado. Tem muito addon novo nela. Todos os addons foram retrabalhados. Mas tem uns que são bem interessantes. Tem um que eu consigo voltar pra minha posição original do blink. Tem uns addons bem legais que se vocês quiserem eu posso trazer aí pra vocês no canal, fechou? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí partinhas com a Nurse, cara. Triste. Vou reger. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Fim, lindelo e bloco